Batuca Neste terreiro Cheguei nesta hora Eu canto primeiro Cheguei nesta hora Eu canto primeiro Batuca, batuca, batuca Meu bem, batuca Batuca, batuca Meu bem Ai meu amor Mandou me dizer Cê vai no batuque Que eu quero te ver Cê vai no batuque Que eu quero te ver Batuca, batuca, batuca Meu bem, batuca Batuca, batuca, batuca Meu bem Parmaridade Contra a vontade Deixar o batuque Deixar o batuque Eu sinto saudade Deixar o batuque Eu sinto saudade Batuca, batuca, batuca Batuca, batuca Meu bem, batuca Batuca, batuca Depois que eu te conheci Compreendi Compreendi Porque é que o colibri Gosta de beijar a flor Pois sentindo Pois sentindo teu perfume Te beijar a flor E no beijo Depois que eu te conheci Compreendi Porque é que o colibri Gosta de beijar a flor Pois sentindo teu perfume Te beijei E no beijo que te dei Fiquei presa de amor Os seus lábios Vem doçura Como tão aramadura O teu corpo tem perfume Que provoca o meu ciúme És um cravo em meu caminho Desde que te conheci Meu amor, meu queridinho Quero ser teu colibri Depois que eu te conheci Compreendi Porque é que o colibri Gosta de beijar a flor Pois sentindo teu perfume Te beijei E no beijo que te dei Fiquei presa de amor Os seus lábios Os teus lábios Têm doçura Como tão aramadura O teu corpo Tem perfume Que provoca o meu ciúme És um cravo em meu caminho Desde que te conheci Meu amor, meu queridinho Quero ser teu colibri Eeeh 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 Abertura